E... Não é só isso? Só isso... Só isso, meu irmão. Você acha que é só isso? Eu estou casado com você há 20 anos, eu estou com minha família há 20 anos... Peraí, deixa eu gravar. Ah não, peraí, foi demitido. Demitido. Passou? Te amo, cara. É um amigo. É uma opinião sincera. Só tem que mudar o cabelo. É, eu tenho muito cabelo. Quem é um final sincera sobre o que eu penso? Do estilo do seu cabelo? Eu não sabia. Não engana ninguém. Acabou comigo. É melhor não ter cabelo que não vestir. Tchau! O cabelo Lodo e o Rafa são os mais cabeludos. Se fosse aquele baixinho lá... Aquele lá engraçadinho... Lodinho... Aquele lá é engraçado aqui, cara. Aquele é bom. Francês? Aquele é bom. Quando ele vem corredinho assim... Bonitinho, né? Sua buceta é muito... Só fala, gente... Fala ofensa de buceta. Porque eu tô agora... Plácida. Plácida? Lá fora. Peluleta. Pra fora. Caída. Peluleta. Seborreca. Seborreca. Siflítica. Siflítica, né? Siflítica. Essa buceta é muito siflítica. Ei, caindo não funciona, não? Sabe o que mais tá caindo? No teu cabelo... O que é isso, Júlio? É? Vamos pedir uma opinião sincera? Eu falei. Tudo você se apega a palmito? Você bota palmito no sanduíche? Bota no empadão no estroganofe? Quem é que bota palmito nos estroganofe? Quem é que bota palmito nos estroganofe? Eu não me dizer assim. O que é isso, amor? Olha só, a gente não compra mais palmito aqui pra casa, tá bom? Você quer saber a minha opinião sincera da sua viticidade? Só existe na casa dos outros. Só existe na novela. Só existe em... Você. Tem opinião sincera sobre novela? Eu não tenho. Só tenho opinião duvidosa sobre novela. Amor? Hum? Você acha que eu tô gorda? Você quer a minha opinião sincera? Quero. Acho. Que isso, Júlio? É? Vamos pedir uma opinião sincera? Eu falei. É? Quer a minha opinião sincera sobre as suas medidas? Quero. Seu pau é pequeno. Ah, é? Você quer a minha opinião sincera com relação aos seus órgãos genitais? Quero. A tua buceta é caída. É? Quer a minha opinião sincera sobre o que tá caindo? Quero. Teu cabelo. Ah, você quer a minha opinião sincera sobre cabelo? Quero. A tua bunda tá cheia. Quer a minha opinião sincera sobre...